Olá pessoal, agora vamos falar um pouco sobre as principais RNs que regulamentam e direcionam o setor de planos de saúde. Então, para começar, nós vamos conversar com a RN, que nós temos o número 428. Ela fala sobre o rol mínimo de procedimentos que é de obrigatoriedade das operadoras cobrirem caso seus clientes necessitem. Então, ela define, é uma origem de cobertura assistencial, são as condições de acesso que traz nesse rol mínimo. Então, quando nós falamos no rol mínimo, hoje, principalmente após a regulação, nós temos todos os planos de saúde devem atender obrigatoriamente o rol mínimo. E quando nós falamos em rol mínimo, fica aí o alerta, principalmente nas negativas, que existe essa regulamentação em contrato, só que deve-se tomar cuidado quando fala-se o mínimo, porque o mínimo, se a agência entender que um tratamento X que não está no rol é necessário para o tratamento daquele paciente, ele pode exigir do plano de saúde que faça essa cobertura. Nós temos a RN 100, 189, 315, 255, que versa sobre autorização de funcionamento, versa sobre reservas e garantias financeiras, planos de conta padrão. Então, quando a gente fala em autorização de funcionamento, hoje, no mercado, para qualquer operadora que quiser iniciar ou se manter no mercado, você tem que ter uma autorização de funcionamento dada pela ANS. Quando nós falamos em reservas e garantias financeiras, são valores provisionados pelas operadoras de saúde para que garantam, em caso de solvência, garantam o pagamento das obrigações dos planos de saúde. Então, o que seria isso? Eu tenho um dinheiro reservado, em caso de falência da operadora, esse dinheiro reservado ele consegue pagar os eventos, pagar os funcionários desta extinta operadora e aí o mercado como um todo possui o menor prejuízo em caso de quebra de uma operadora, tá bom? E aí nós temos a RN 314, que é o plano de contas padrão. Por que a ANS, ela padroniza o plano de contas das operadoras? O plano de contas é a questão da contabilidade, são os registros contábeis das empresas que são padronizados. Para quê? Para que ela, a ANS, possa receber essas informações e trabalhar os dados do setor. Com os dados padronizados, a gente consegue criar indicadores, a gente consegue unificar as informações e entender o cenário da saúde suplementar de forma melhor, tá bom? Nós temos a RN 171, 172, 304, 309. É importante, ao tempo que você faz este curso, avaliar se já não foi revogada esta RN, se já não entrou uma outra, tá? Mas aí nós trouxemos vários números para que você possa achar a origem de cada RN. Então nós temos nessa RN a política de reajuste da ANS, que atualmente para planos individuais teve uma mudança, foi definida uma fórmula de cálculo muito contestada. Então, principalmente neste ano de 2019, tivemos um percentual de aproximadamente 8% de reajuste. O que é muito complicado para as operadoras em termos que a saúde evolui, entram novos medicamentos e aí nós temos a judicialização. E o custo fica um pouco difícil de você equilibrar, por isso cada vez mais os planos de pessoa física, os planos individuais estão sendo extintos do mercado. Bom, então essa política de reajuste, quando a gente fala em contratos empresariais acima de 30 vidas, requer a necessidade que a operadora de saúde solicite a aprovação ANS através da metodologia de cálculo, que a gente pode chamar o envio da nota técnica, que vai justificar ali toda a necessidade daquele percentual de reajuste. Então, o que essa nota técnica vai apresentar? Vai apresentar principalmente a questão da sinaestralidade e quanto que a gente precisa de valor para poder compor os custos e reequilibrar os contratos que a operadora vem a ter. Nós temos ali a RN173, 212, 274, 295, 435, que são as exigências da ANS, que você envia as informações com determinados padrões, tá? Então, nós podemos citar aí o XML, o CIP, que é as informações sobre produtos, o CIB, que são as informações sobre os beneficiários. Para que isso? Para que ela possa trabalhar os dados. Então, hoje a ANS, se você entrar no site da ANS, você verá que tem muitas informações bacanas sobre o setor de saúde suplementar, dados, existe a sala de situação onde traz números, valores, despesas. Como é que a ANS consegue tudo isso? Consegue através dessa padronização, desse estabelecimento de regras para envio de informações. Nós temos a RN307, 316, 417, é um instrumento utilizado pelas operadoras em dificuldades financeiras, para que você possa viabilizar uma recuperação desta operadora. Então, versa aí sobre a direção técnica, a direção fiscal, são planos de recuperação das operadoras. Então, a ANS monitora esses dados enviados, e aí constatando também um nível de reclamação muito alto, ela pede explicações ao operador, e dependendo da situação que ela ver dentro dessa operadora, ela pode instituir um plano de recuperação financeira. É um caso que nós temos aí recente no mercado, a operadora Cassi, que entrou nesse plano de recuperação. Para quê? Foi visto alguns indicadores que apresentavam anomalia, e aí a ANS entra com esse pedido para que, primeiro, antes de uma solvência, a operadora possa se reestruturar e apresentar nova forma de trabalho ao mercado, estabilizando as suas contas. E aí nós temos a RN162, que estabelece as normas para a DLP, doenças pré-existentes, doenças e lesões pré-existentes. institui a carta de orientação também ao consumidor sobre a questão da declaração de saúde, e as normas para julgamento de fraude. Então é muito importante essa RN. Quando a operadora pode exigir, na entrada do seu cliente, que ele preencha essa DLP, que é a Ligação de Doenças e Lesões Pré-existentes. Então eu tenho uma lesão pré-existente, eu tenho lá já um problema no ombro. Esse procedimento, uma cirurgia sobre este fato, ela fica negada sobre o prazo de 24 meses, é o chamado carência, carência, a CPT, cobertura parcial temporária. Então este evento, uma cirurgia, por exemplo, no ombro, você vai ficar impedido de fazê-la durante 24 meses. Para que isso aí? Para que a operadora possa, durante esses 24 meses, fazer o que podemos chamar de colchão financeiro, estabelecer suas colchões, receber as receitas do seu beneficiário, e aí, após esse período, possa cobrir a cirurgia. O IDSS, RN139193282, ela traz o IDDS, o Índice de Desempenho da Saúde, IDSS, desculpa, o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, trata-se de um programa de qualificação de saúde, então nós temos vários parâmetros, e numerações ótimas, onde sai a nota da operadora, e esse IDSS é uma grande forma de cálculo de desempenho das operadoras no setor de saúde suplementar. Quanto maior, melhor a operadora está nesse segmento, então são indicadores aqui bem densos, indicadores bem importantes na operação da operadora, Então, quanto melhor eu tenho, é sinal que minha operação está andando muito bem. Então, uns exemplos, nós temos, ele vai qualificar a atenção à saúde, o desempenho financeiro, a questão da estrutura, a operação e a satisfação do consumidor.